Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki galera, bora declarar guerra aqui em Ragusa antes que os caras chegam lá, meu Deus do céu, nossa senhora, pera aí, é pera, você é aliado de quem? Ragusa apenas, e Knights, é, tá te despedindo pra Ragusa, quase nem sentindo, ó, declara guerra aí, chamo os outros dois lá, e let's go, não, não, não me ataque aqui, filho da mãe, I hate you. Cara, vai dar ruim isso aqui, na real, parando pra olhar aqui melhor, vai dar ruim, os navios de Nápoles estão lá do outro lado, aqui são só 5 navios, 3 galeões, ou o goado vai dar ruim, crap, 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 vamos esperar o tique, filho da mãe. Já deu ruim, inclusive, 40 pontos militares, pega aí, já deu horrível, galera, não deu ruim não, deu horrível, pra dar ruim falta um tanto. Pega a techzinha aí, troca os meus amiguinhos aqui, é nóis. Sai daqui, pô. Tá, ô França, me dá acesso aqui, por favor. Ah, thank you very much. Quero abraçar isso aqui, ainda não. Tá, isso aqui, por enquanto, é da Borsnia, que é um problema. Ah. Ops. É, eu não vou conseguir fazer nada demais aqui, minha vida. Deixa eu só sair desse atrito aqui, essa zona de atrito. Vocês, por favor, navios de transporte. Ah, vocês iam pra cá. Vamos pegar aquele restante de coisa ali. O que que tá rolando? Blood of thicker than water. Ok. Nosso administrador de Weisel vai deixar a corte, ou a nobreza vai perder 10 de lealdade, um monte de tranqueiro ali vai acontecendo. Sai, mano. Tá doido. Só vai embora. Ninguém se importa. Ok. Clara, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Ok. Primeiro grupo de 10 pegos com sucesso. Talvez eu devesse tá justificado em você, meu querido. Tem 22k de exército. 24 com sucesso dá 30 e poucos. Consigo bater nesse cara? Talvez. O problema é a força naval desse cara, né? Deixa eu até olhar. Venetia, como que você tá de força naval? Vamos olhar, galera. Provavelmente ela tem muitos galeões de combate, certo? Não. Na verdade, Veneza não está tão forte assim. 7, 9, 13. Bom, ainda é forte o suficiente, né? 7, 9, 13. Eu tenho 5, 5. 7, 9, 13. Quantos você tem? Nápoles. Nápoles tem uma quantidade decente de navios. Quantidade bem decente. Me dê acesso naval também, por favor. Naval. Obrigado muito. Superar o Tik. Muito obrigado. Seria interessante ter esse líder aqui, por favor venham pra cá. Fazer Siege and Knights. Oh crap, a Sérvia já chegou ali. Tá, isso é ruim. Isso é bem ruim. A Bosnia provavelmente vai encerrar a guerra aqui. E eu não vou pegar a Raguça. Eu realmente vou perder aqui a oportunidade. É a vida, né galera? Isso aqui não é exatamente o ponto maravilhoso que eu queria. Tudo bem. Olá lá! O que aconteceu? Você foi eleito. É um cara 1, 3, 1. Meu Deus do céu. O cara é horrível. Ah, pelo menos nós ganhamos o controlador da Coreia. Ok? Aqui como blue eu quero. Coreia Apartment 50 pontos? Não. Rida Absolutismo. Regime Drill. Unrest. Catolic Province. Menos os dois. Interessante. Instruction Spread. Development Coast. Instruction Spread me parece uma boa ideia neste momento. O national unrest. O cara é maravilhoso. Melhor do que aquele cara ali. Não existe. Isso aqui é um nível 3. Fala sério forte. Deveria ter numerado meus negócios. Vem pra cá que eu preciso de mais exércitos. Sofrendo casualidades. Está de boa. Isso aqui foi foda, galera. A não ser que eu declare guerra na Bosnia de alguma forma. Eu não vejo como... Segurar isso aqui, não. Isso aqui, infelizmente, vai ser desses dois. Tem muito que eu possa fazer. Qual é o desproduced? Parece uma boa ideia. Parece interessante. Why not? Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Vamos nas construções aqui rapidinho. Ok. Ainda não habilitei. Ok? Você não consegue pegar a parte continental de Veneza? Ah... Por enquanto não. Talvez... Talvez consiga. Por enquanto não. Eu acho. Estou acima do limite, né? Exatamente esses três regimentos aqui. Estou três regimentos acima. Estou mais. Tá. Tchau pra você. Obrigado. 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 Então, isso reduz bastante, né? O... 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 Diverty. Ou não. Não quero dizer diferente. Toma brincando. Não era isso. Peço. 68% ainda no outro. Ah... Não ganhei na viz, né? Dívida é apenas um número. Sempre foi. Sempre foi. Dívida é apenas um número. Tá, esqueci de pegar o restante do exército aqui Vocês, por favor, venham pra cá A Nápoles já tá aterrissando lá Não vou colocar mais exército lá não Mas eu coloco aqui Em Éperos É, Éperos é só três regimentos Esperar passar junho aqui É nóis Venham pra cá, por favor, perfeito I think you very much E aqui, galera, nós vamos fazer o seguinte Aliados Próprios subjects E é isso Tá ótimo Esses caras ainda não saíram, né Do HRE O que é incrível Cara, por que que o império Tá perdurando tanto tempo Sim, esses caras já deveriam ter saído Bologna Como é que tá isso aqui Éperos já saiu, né Agora é minha vez de entrar lá Comando sempre chegue Oh, crap Deu um tique mensal Que pena 170 povos lá Meu Deus Quantos anos pra chegar lá 15 anos É isso Tipo, eu tô Tentando atravessar isso aqui Tem 15 anos já No mínimo Ok, 240 Posso dar Clicar ali Mas não tô afim Se de Ragusa Caiu Quem tá controlando é a Sérbia Isso aqui tá só a zoeira Why? Tipo, eu não fiz nada Eu literalmente não fiz nada Por que, por que What? Por que, que raios de motivo Essa galera me odeia I don't know Sinceramente, não entendo Pior que Milão É uma nação forte Ah Será que pilhar Cidade dos outros Gera Agressiva Expansion Porque se gerar Galera Não faz sentido Nenhum Você pilhar Ao invés De De conquistar Sinceramente falando Se pilhar Não faz sentido Nenhum Anexação Talvez Não, anexação Não 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 faz Agressiva Expansion Não Um pouco também Foi por causa do Menos 3 Tá bom Menos 3 Contribui Menos 3 Contribui Mas agora eu tô ferrado Porque Enfim Ah Good God Beleza Tá fazendo Zoela Ok Tem uns naviozinhos Aqui que eu ganhei Legal Como é que é Acho que eu estou Acima do meu limite Estou Bem acima Inclusive Vocês Por favor Vão embora E vocês Por favor Se unam aqui Um pouquinho Acima do limite Eu acho que tá ok Agora Acima do limite Também de Exército Aqui eu tô Bastante Ainda Estou Três Regimentos Acima Eu não queria Deletar Tudo Tá bom Whatever Vamos Vamos deletar Vamos deletar Vamos só aceitar Que é melhor Famoso Aceita Que dói menos Luiz Ducatos Ainda Tá tranquilo Ok Seja Vai demorar Eternamente Eu deveria estar Bloqueando Isso é grande Verdade Não está Bloqueado Tá Não está Ok Divide aqui Vamos bloquear Essa parte Deixa eu ver Um de base Taxi Urbino E a nobreza Vai ganhar 15 lealdade Pode ser Uma das coisas Que nós estamos Esquecendo É de Comprar Nosso Cara Tá zoando Né Pera não Veneza Está bloqueando Aqui O Local Certo Bloqueia Ali embaixo Não no lugar Que eu estava Beleza Bloqueamos Ali Ainda Sou eu Ok É interessante Pegar mais Um regimento Aqui Vai demorar Tipo Dois Anos Para chegar Ali Mas tudo Bem Só vai Tá Esse forte Aqui Eventualmente Vai cair Nights 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 Vou ver Uma coisa Aqui Você Legal Deixa eu ver Outra coisa Aqui Oh crap Tá Beleza Como é que é? Não seria Um cara Bem Quisto Entre os Outros Países Creta Não vai tentar Colocar O dedo Ou não vai Se meter Com o Tretaco Dos Otomanos Cara Tretaco Dos Otomanos É minha Especialidade Tá Zoando Sorry Veneza Mas não vai rolar Isso aqui é meu Really Really Sorry Isso aqui é meu Deixa eu olhar Uma coisa Beleza Tá com 33 Não dá Pra fazer Muita Zueira Deixa eu Passar Isso aqui Pra Nápoles Controla Aqui Pra mim Por favor Isso aqui Tem um Forte Não tem? Não Na verdade Isso aqui Não é um Forte What? Isso aqui What? Uau Isso aqui não é um Forte Então deixa Eu controlando Aí mesmo Ok Todos vocês Vão pra cá Vocês vão pra cá Beleza Sorry Mas eu cheguei primeiro É a vida Tá É a vida É La vida Isso aqui vai ser ruim Eu não vou conseguir Muita coisa Aqui não Uau Insana quantidade De coisa Que a gente vai ganhar Olha aí Meu querido Tudo bem? Você também entrou na colisão? É nóis Provelete Se você Firenze Também tá na Na colisão Mas Firenze Tudo bem A gente não tem muito O que fazer com eles Você não colocou como inimigo? Não O pessoal não gosta De mim mesmo Ok Alguns navios Aqui Diminui a quantidade De navios Aqui Para de colocar Esse monte De exército Aqui Estou atrapalhando Cara Que demora Tá bom Daqui a pouco Daqui a pouco A gente vê isso aí Toda Para você aí Stack 5 Posso Pegar o próximo Por favor Innovativeness Game É insano Ok Beleza Ok 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 Tá Realmente É a galera Que me odeia Eu vou acabar Indo atrás Desses caras Sei lá Quanto que eu posso Te anexar? Já posso Na verdade Very interesting Peraí Peraí Que nós temos Que melhorar A relação Então Meu querido What? Peraí Não estou gostando Exatamente Do que eu estou Vendo aqui Perdi um rendimento É nóis Ai Corre gritando Knights Finalmente caiu Ok Uou Peraí Não 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 Ai Não Meus Navios Não O cara Ainda rola Tipo Um número Líssimo Obviamente Perdi na avião Não Knights E ai Meu querido Deixa eu ver Se isso aqui gera Gera um pouquinho Gera um pouquinho De expansão agressiva Não é muito Tá Não é muito Mas gera Um pouquinho Sim Galera Eu vou encerrar Espero que tenham gostado Mais prazer Ter vocês comigo No próximo episódio A gente vai definir Esses tratados Aqui Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau